O Maurício como ídolo, o Sérgio Maurício tem uma curva com o nome dele aqui, que foi inaugurado em janeiro. E vamos para a largada. Foras apagados! Tá dada a largada, Rafael Santini parece ter... Ali quase que saído pra empurrar o kart, mas mesmo assim manteve a ponta. Mas eu vi o Santini ali quase pulando do kart, saindo pra empurrar o kart. Nessa largada. Já vem contornando justamente aí o S do Sérgio Maurício. Aí a parte invertida, o sentido invertido do dedo de Deus. E vindo pra essa entrada do miolinho. Aí o primeiro S. Primeiro S, já vão rasgando pela reta oposta. Já vem pra entrada do segundo S. Nessa parte de miolinho. Curva da balança. Vem pra curva da vitória. E pra completar a primeira volta válida. Lembrando, mais uma vez, que prova de rental é toda feita por tempo. Então temos aí hoje, pra essa terceira etapa do Campeonato Carioca de Kart 2023, aí na categoria rental médio. Temos uma prova, mais uma prova, né? De 15 minutos aí de duração. Rafael Santini segue na liderança. Tiago Emerick é o segundo colocado. Romulo Reis é o terceiro. Jader Bessa vem na quarta posição. Quinta posição para Alessandro Teixeira. Carlos Alberto Vasconcelos é o sexto colocado. Eric Raposo é o sétimo. Osiel Gomes é o oitavo. Nona colocação para João Vítor Lima. Décima colocação para Ricardo Figueiredo Júnior. Douglas Matos vem fechando a Rabiola na décima primeira colocação. E o Rafael Santini vai abrindo vantagem na liderança. Mas vai levando com ele Tiago Emerick. E o Romulo Reis. Mais atrás ali tem disputa valendo a quarta posição. Ali o Jader Bessa tendo trabalho com o Alessandro Teixeira, que vem trazendo com ele o Carlos Alberto Vasconcelos. Está aí o Alessandro Teixeira para ser o quarto colocado. Aí o Jader Bessa. Aí não vai deixar barato ainda. Início de prova. Mas Cartier Rental às vezes, quando você perde uma posição, fica difícil de retomar de volta. Cartier 27 e 29. Ali valendo a sétima posição. João Vítor Lima e Osiel Gomes. E mais o Eric Raposo e o Ricardo Figueiredo Júnior. São quatro cartes ali buscando a sétima posição. Essa disputa aí vale a segunda posição. Aí Tiago Emerick tendo trabalho com o Romulo Reis Leite. E com isso o Rafael Santini se aproveita e vai abrindo vantagem na liderança. Já abre 1.2. Está aí o líder. Está aí o Rafael Santini. Mais atrás o Tiago Emerick tendo trabalho com o Romulo Reis. Está aí a briga que vale a segunda posição. Este é o líder. Completando mais uma volta. Vem passando na sequência Tiago Emerick e Romulo Reis. Alessandro Teixeira. Jader Bessa. Carlos Alberto Vasconcelos. João Vítor Lima. Osiel Gomes. Ricardo Figueiredo Júnior. Eric Raposo e fechando aí com Douglas Matos. Na décima primeira colocação. Segue a disputa pela segunda colocação. Segue a disputa entre Tiago Emerick e Romulo Reis Leite. Vem passando o Rafael Santini fechando mais uma volta. Vão faltar agora dez minutos para o final. Dez minutos na prática. Praticamente ali entre dez e onze voltas. Tem disputa ali na curva um. Lá no final do pelotão. Ali o Ricardo Figueiredo com o Eric Raposo. E o Douglas Matos ali assistindo essa disputa aí por de camarote. Aí o Osiel. E o Ricardo Figueiredo. O Ricardo Figueiredo assume a oitava posição. Até o Osiel Gomes agora na nona posição. Tem o Eric Raposo ali na décima posição. Vem se aproximando aí. Nessa disputa valendo a nona posição. O sol começa a chegar aqui praticamente na visão do piloto. Então eles têm ali essa parte que pega principalmente a saída da reta oposta. que vem trazendo para a curva da balança ali o sol praticamente pegando de frente com a visão do piloto. Então o pessoal que está se utilizando aí das viseiras mais escuras ou as fumês. Aí se dá melhor aí porque não tem o sol diretamente no seu rosto. Esse trecho aí, por exemplo, esse trecho aí desse segundo S. Aí o sol praticamente de cara para o piloto. E o contorno da balança também. Apesar de ter essa sombrinha ali. Mas o contorno da balança vem com o sol de frente com o rosto. O pessoal com a viseira escura aí acaba tendo um benefício. Thiago Emerick. Melhor volta da prova. 56.593. Segue a briga pela segunda colocação. Romulo Reis não desiste. Tenta partir para cima aí do Thiago Emerick. Com isso o Rafael Santini vai abrindo vantagem. Agora de 1.9. Segue na liderança Rafael Santini. Aí o Romulo Reis já buscando um traçado diferente. Tentando dar aquela encurtada de pista. Sair mais forte nas curvas. Tentando uma aproximação maior para cima de Thiago Emerick. Que deu um positivo para trás. Ali de repente um totózinho a mais. Na saída de curva. Quem está na frente agradece. Esses que vão tentando uma aproximação. Agora para cima de Rafael Santini. A diferença é de 1.9. Caiu para 1.8. Aí tem retardatário. Na frente ali é o Douglas Matos. Que vem na décima primeira colocação. Já recebe bandeira azul. Ali para não oferecer resistência. E aí vale a segunda posição. Aí o Romulo Reis parece ter assinado ali um acordo de cavalheiros. Com o Thiago Emerick. Vão tentar se ajudar para chegar no Rafael Santini. Isso no Rental. Acontece e acontece muito. Chega na última volta. Esse contrato é simplesmente rasgado. E aí, filho. Pode mais quem chora menos. Segue a disputa pela segunda colocação. Cate número 21, Thiago Emerick. Cate número 22, Romulo Reis. Já com sinais que realmente estão tentando se ajudar. Já não disputam mais. Viram que disputar curvas. Aí só beneficiou Rafael Santini. Que abre 2.3 nessa última passada. Faltando 5 minutos para o fim. Da corrida da categoria Rental Médio. Na sequência vamos para os Rentais Leves. Peso mínimo, 85 quilos. Essa disputa aí vale a quinta colocação. Jader Bessa e Carlos Alberto Vasconcelos. Só uma dica aí. Vamos para uma aulinha básica de kart. Aí vão manter essa disputa. Aí que agora chegaram no... No Jader Bessa. O Jader Bessa aí valendo a quinta posição. Mas veja que o piloto do kart número 9. Que é o Carlos Alberto Vasconcelos. Olha como ele torce o corpo para dentro da curva. O que que ele acontece ali? Ele perde... Todo o apoio pelo lado de fora. Daí ele vai perdendo... Ele vai perdendo velocidade. Ele vai saindo da curva. Em vez de ele manter o grip do pneu. Ele vai... Isso chama pêndulo invertido. Tá? Ele está pilotando como se estivesse pilotando uma moto. No kart você faz o pêndulo ao contrário. Você faz o pêndulo para fora. Então você usa a força G. Para se utilizar aí de fazer um apoio maior. Um peso maior da onde vem o toque. Foi querer frear lá dentro. E já vinha fazendo o pêndulo completamente errado. Ali o pêndulo para dentro. Você faz o pêndulo para fora. Para se apoiar. Tem mais apoio nos pneus do lado de fora da curva. Se utiliza da força G. Relaxa o corpo. Deixa o corpo cair para o lado de fora da curva. E faz a curva. Ali você vai ter... Um apoio maior. Na curva. Isso se utiliza no rental. Rafael Santini segue na liderança. Faltando agora pouco menos de três minutos. Então, certeza aí de mais três voltas. E abre 2.1 de vantagem. Para Rômulo Reis. Tiago Emerick. Agora é o terceiro colocado. Já foi superado. Aí pelo Rômulo Reis. Que vem ali cozinhando o galo. Na terceira colocação. Enquanto isso a gente viu o toque. Lá envolvendo o Ricardo Figueiredo Júnior. E o Jader Bessa. Continua a disputa aí. Valendo a segunda posição. Agora Rômulo Reis. De caçador. Agora virou caça. Tiago Emerick. Agora o terceiro colocado. Vai tentando colocar aí o Rômulo Reis na sua alça de mira. A diferença que era de mais de dois segundos. Caiu para 1.9. Está aí Rafael Santini. Está aí o líder. Interindo a sua tela. Vamos ver como fica nessa última passagem. Porque ele perdeu mais dois décimos. Não é como é que fica essa última passagem. Está aí dois décimos mais rápido aí o Santini. Nessa última passagem. A diferença já volta a ser mais de dois segundos. Com isso o Rômulo Reis. Já começa a se preocupar mais na manutenção da sua segunda posição. Do que chegar no Santini. Então fica mais preocupado com o Tiago Emerick. Do que chegar no Santini que está à sua frente. Já temos 14 minutos completados. Vamos para os últimos agora 30 segundos. Está aí o líder. Está aí Rafael Santini. Já vem contornando a curva do lago. Vem para o S do Sérgio Maurício. Vem para a parte de descida ali passando pelo dedo de Deus. Vem para a entrada do miolinho. Para o primeiro S. Vem trazendo com muito cuidado. Carte número 4. Carte rental. Aí na categoria. Rental médios. Rental médios que o piloto tem que pesar no mínimo 95 quilos. Piloto com toda a sua iluminada. Já vem contornando o segundo S. Já temos o reloginho zerado. Vem para o contorno da curva da balança. Vem para a curva da vitória. Vem para a rasgada pela reta. Para ser o primeiro a ver a bandeira quadriculada. Vem Rafael. Vem Rafael. Vem se. Rafael Santini. Categoria rental médios. Aí Rafael Santini. Quem vem passando na segunda posição. Rafael Reis. O Romulo Reis. O Romulo Reis passa na segunda colocação. Tiago Emerick. Vem para ser terceiro. Vem para ser terceiro Tiago Emerick. Alessandro Teixeira o quarto. João Vítor Lima Barros. Vem para fechar na quinta posição. E está eu. Rafael Santini sendo cumprimentado. Pelo Tiago. Enquanto isso, Jader Bessa vem para fechar na sexta colocação. O Zé Gomes o sétimo. Eric Raposo o oitavo. Carlos Alberto Vasconcelos fecha na nona posição. Ricardo Figueiredo Júnior o décimo. E o Douglas Matos fecha a Rabiola na décima primeira colocação. Colocação. Colocação.